Deus é maravilhoso, valeu Deus Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Dele vem um sim, uma mãe, somente dele e mais ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, ele é Deus Se o curado for, ele é Deus Se tudo der certo, ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Dele vem um sim, uma mãe, somente dele e mais ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus fizer, ele é Deus Se não fizer, ele é Deus Se a porta abrir, ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, ele é Deus Se o curado for, ele é Deus Se tudo der certo, ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que ele faz Eu adoro pelo que ele é Haja o que houver Sempre será Deus Eu não adoro pelo que ele faz Eu adoro pelo que ele é Haja o que houver Sempre será Deus Baixinho, baixinho Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta Eu abro, eu quero ser usado Na maneira que te agrada Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me Senhor Se Deus quiser, ele é Deus Se não fizer, ele é Deus Se a porta abrir, ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, ele é Deus Se o curado for, ele é Deus Se tudo der certo, ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Deus é 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 Deus